Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Também, a população está fazendo cuidado com o que está fazendo. A população está fazendo cuidado com o que está fazendo. A população está fazendo cuidado com o que está fazendo. A população está fazendo cuidado com o que está fazendo. A gente vai ter um povo de novo para a gente fazer a vacina. Então, a gente vai ter um povo de novo para a gente estar disposta, portanto, a gente tem um ano para a gente fazer a vacina. E a gente vai ter um povo de novo para a gente fazer a vacina. A gente vai ter um povo de novo para a gente fazer a vacina.